Hoje é o meu dia 30, sem açúcar, e continuo no terceiro dia também. Acabei conseguindo fazer o terceiro dia de jejum intermitente de 24 horas. Então, eu estou almoçando somente e vou de almoço ao almoço. Isso já está dando uma grande diferença em mim, até mais disposição. Eu vou ler um pouquinho aqui do livro do Sugar Blues, que eu falei ontem, que eu peguei. Ele é um livro já antigo, de 1975, mas ele é bem atual. O que me impressionou no livro, no começo, foi que ele fala muito da história do açúcar. E aí a gente percebe como houve o problema dos escravos, estava muito ligado com o açúcar. E aí a gente pensa, caramba, a gente entrou nessa do açúcar, foi muito graças a toda a escravidão. E a escravidão aconteceu por vários povos, não somente por Portugal, quando trouxe os escravos para o Brasil, mas a Espanha também utilizou a escravidão, a Holanda, a Inglaterra. E isso acabou que trouxe até muitos problemas, muitos problemas, é lógico que para todos os escravos, que foram os principais danificados em todo esse processo. E também problemas de saúde para todos aqueles que estavam começando a utilizar o açúcar, só que não se sabia que realmente o açúcar ia ser tão ruim para a saúde. E aí ele coloca aqui um capítulo que coloca assim, culpe as abelhas. E ele fala que por volta de 1662 houve um consumo muito grande de açúcar na Inglaterra, e chegaram a 8 milhões de quilos, que são 8 toneladas, para aquela época, imagina. E aí aconteceu uma praga naquela época, que foi chamada de doença bubônica. Só que assim, quem descobriu o problema, na verdade, foi um doutor que era muito famoso já na época, que ele tinha até como clientes pessoas da alta sociedade, pessoas que realmente tinham dinheiro, e os que realmente adoeceram foram nas grandes cidades quem realmente tinha dinheiro, e nos povoados pequenos que não tinham acesso a açúcar, eles não adoeceram. Então aí começou a investigação desse Willis, né, doutor Martin, não, Thomas, desculpa, Thomas Willis, e ele foi o primeiro a descrever e a descobrir também uma extraordinária doçura na urina, de seus ricos e famosos pacientes. E ele fala, ele acabou dando o nome de, tá aqui, polúria, o latim melitus, né, que Willis combinada com o grego, diabetes, significa doce como mel. Eles, em vez de colocar a culpa já no açúcar e colocar realmente o nome do açúcar, né, eles estavam falando sempre em latim, mas poderiam colocar poliúria, poliúria, saccharides, e eles não fizeram isso. Por quê? Porque aí ele ia também contra todas essas pessoas que tinham um grande comércio com açúcar. Então ele quis, digamos que, tirar o corpo de fora, né, não ser contra o açúcar, não ser contra esse mercado, ele sabia que vinha o problema daí, mas ele não quis, digamos que, se posicionar e acabou colocando o nome como, de diabetes, né, do grego diabetes, significa doce como mel, do latim melitus, né. Então o que que, aí ele coloca aqui, o que que você faria se o rei fosse seu paciente, né, assim como um grande número de nobres personagens que estavam se enchendo de dinheiro com o comércio do açúcar? Como não havia intenção de ofender desnecessariamente a própria clientela, ou correr o risco de perder seu negócio, ou sua cabeça, que antes tinha esse problema também, né, você ia logo pra guilhotina, ou pra guilhotina ou pra porca, né, sugerindo que o uso do açúcar poderia ser a causa de uma nova doença, você daria ao problema o que? Um nome grego, né, e um nome que não tivesse nada que ver com açúcar. É melhor ainda, punha a culpa nas abelhas, tá. O mel existe desde o princípio dos tempos e ninguém jamais tinha imaginado um modo de fazer fortuna com criação de abelhas. Culpe as abelhas e use herméticas palavras latinas para designar inflamação provocada pelo mel, e você melhora a sua reputação médica, assim como assegura um lugar na história médica sem correr risco. Então, é um livro bem interessante, que conta bem a história de como tudo veio acontecendo, desde que começou o tráfico de pessoas, né, para o cultivo da cana e para a extração, para toda a comercialização, e é bem interessante vocês lerem esse livro, porque vale muito a pena. Então, aqui, só para trazer um pouquinho mais dessa história e me dar mais vontade ainda de deixar de comer doce, de deixar de comer açúcar, tá bom? Então, eu vou continuar, amanhã é dia 31, eu já quase estou chegando no um terço do meu desafio, a ideia não é parar nos 100 dias, mas eu coloquei como meta esses 100 dias, a ideia é dar continuidade para o resto da minha vida, é claro que um dia que eu queira fazer alguma coisa, um bolinho, alguma coisa, tem tantas outras formas de fazer sem utilizar o açúcar e que coisas que eu vou começar a trazer aqui para vocês também, tá bom? Então, até amanhã, que será o dia 31. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!